Então, hoje o resultado foi totalmente diferente de ontem. Vamos acompanhar aí o meu trabalho, as corridas e como ficou a minha jornada. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Ratada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há mais de 3 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, então vamos para mais um dia, mais uma jornada, mais um trabalho aí na cidade de São Paulo. Foram mais de 12 horas online, diferente de ontem, hoje o resultado veio. Vamos acompanhar aí os locais por onde eu passei, as corridas e no final do vídeo como ficou o meu desempenho aí no dia de hoje. Mas, antes disso, já peço para você que acompanhe o canal, não se esqueça, já deixa o like no vídeo e se não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado para não perder nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal. Beleza? Então, vamos ao vídeo! Um beijo! As dinâmicas já estão aqui, algumas dinâmicas, vamos ver aqui, tem uma dinâmica, um miolinho da dinâmica em Mogi, Suzano no centro também tem, Poá Ferraz também tem, hoje parece que vamos de dinâmica, começou a dinâmica, centro de São Paulo também, zona sul, zona oeste, tudo no dinâmico. Então, vamos lá por um dia muito abençoado, mas sem esforço não vem nada, né? Então, vamos para cima, porque já começou um novo dia, sexta-feira não está chovendo hoje, só algumas nuvens, está bem quente, agora está com 28 graus, mas já deve estar menos aqui no carro, acho que está mais quente, mas está bem quente. Então, vamos lá para mais um dia, daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos agora, 23 horas e 13 minutos, vamos ver aonde paramos aqui. Chegamos em Sampa, deixa eu mostrar aqui, e depois peguei uma viagem boa ainda, última viagem 54,62, deixa eu mostrar aqui para vocês, que fica mais fácil, 54,62, vou filtrar aqui, porque nunca aparece a última corrida. Hoje, apareceu, vamos ver a primeira corrida, foram poucas corridas, tem um cancelamento, vamos lá, essa aqui é a última de ontem, essa aqui é a primeira de hoje, 1.1 no dinâmico, mogilar para Miguel Badra, ali ó, Miguel Badra Suzano, foi na companhia Suzano ali de Miguel Badra. Depois, um confort, cancelei, a sajeira não apareceu, aí depois, ali mesmo, perto, lá do shopping, né, para Itaim Paulista, de Itaim Paulista, fui para Nova Coroçá, ali próximo a São Miguel, Vida mais curtinha, depois Vila Coroçá, ali, para Tatuapé, essa viagem foi boa até. Aí, fomos para Tatuapé, e de Tatuapé eu vim para cá, para Jaraguá. Deu 46 minutos de viagem, 29,2 km, R$ 9,10 de dinâmica, somou R$ 54,62. Aí, ó, estamos aqui, Jaraguá, bem no extremo norte, ó, quase no extremo norte, né. E aí, o que a gente faz? Aí, a gente coloca o destino para a zona sul. Tem zona sul, vamos colocar Jabaquara, ou melhor, Diadema, vou colocar Diadema. Diadema, vai, ó, vai bem sentido a zona sul, ó. Siga o leste na rua, Frederic. 2,760, 1. Irituba, não, não vou não. 10 viagens, 2,760, 1, menos R$ 110,50, até agora R$ 1,65, R$ 5,1 até agora. Beleza? Seguimos mais um pouco na nossa jornada, aqui está dinâmico, ó, vamos esperar um pouquinho, quem sabe está com uma dinâmica boa. Vou ligar aqui e direcionar de novo para a zona sul, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Tá. Bom, gente, voltamos agora, meia-noite e 37, tá bombando aqui, hein. Olha como é que tá aqui, meu. Aqui é estádio da Portuguesa, acho que vai ter um show aqui, parece. E tá bombando, hein. Porém, aqui não tem dinâmica nenhuma, mas depois das 3, 4 em diante, eu acho, vai tá um dinamicão aqui, hein. Pegar o pessoal do camarote aí, tá bom. Agora pegar esse pessoal que vai ficar na rua, vai chover, hein. Vai tá tudo molhado. Vamos que vamos. Bom, gente, voltamos agora, são exatamente meia-noite e 56. Vamos lá fazer a nossa parcial de ganhos, ver como que estamos até agora. Deixa eu pegar e mostrar para vocês. Então aqui, ó, 315,71, 12 viagens, mas na verdade são 7 viagens, porque 5 é do fechamento do dia anterior. 315,71, vamos abrir aqui, vamos olhar, tá dando tilt, ó. Não tá atualizando o aplicativo. Eu puxei aqui, ó. Pela web também não está atualizando, ó. Não está atualizando, tá zerado. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver pelas horas corridas mesmo. 315,71 menos 110,50 de ontem, até agora 205,21, dividido por, eu comecei era 6 e 45, até meia-noite 45, tá dando 6 horas. Eu parei um pouquinho antes, mas vamos deixar 6 horas mesmo. Vamos dividir por 6, 34 reais e 20 centavos. Só hoje está melhor, porque eu comecei tarde mesmo, comecei 6 e 45 da noite. Mas vamos lá, continuamos aí, ó, tem dinâmico já. Onde eu estou não tem dinâmico, mas no centro tem dinâmico. Oeste tem dinâmico. Ó, jardim está bombando. E zona leste também tem dinâmico, mas vamos nos concentrar aqui no centro, beleza? Continuamos a nossa jornada, vou filar meu rango rapidinho e continuar a nossa madrugada aqui em São Paulo. Daqui a pouco a gente voltar. Bom, gente, voltamos. Agora são exatamente 9 horas e 52 minutos. Terminamos a última corrida aqui, deixa eu mostrar para vocês. Então aí, ó, 146,51, 6 viagens. Vamos abrir aqui e ver se a gente consegue ver todas as corridas depois das 4. Deixa eu tirar aqui que o sol está batendo, não dá para ver direito aqui, ó. Vamos lá, assim vai dar para ver melhor. Vamos ver depois das 4, quantas corridas a gente fez. 3 e 18. 3 e 50 eu peguei a última corrida antes das 4, ó. Deu 41,60. Do Paraíso para Santo André, lá da região da Vila Mariana. Depois eu rodei, ó. Peguei de São Caetano para a República, deu 20 reais. Corrida baratinha, né? Mas foi rapidinha essa corrida. Aí depois eu peguei da Consolação para o Tucuruvi. 38 reais. Depois do Tucuruvi, voltei para a Liberdade. Fui abastecer para ir embora. Peguei essa da Liberdade para o carrão. E mais uma aqui, ó. Essa última aqui, ó. Parque Novo Mundo para Terminal Cidade Tiradentes. Aí, ó. Cidade Tiradentes. Agora, para voltar para casa, ó. 34 km para voltar para casa, voltar por dentro. Beleza? Então, vamos para casa fazer o nosso fechamento de ganhos. O custo do dia é para finalizar a nossa jornada. Daqui a pouco a gente voltar. Bom, gente. Voltamos. Agora são exatamente 11 horas e 55 minutos. Já cheguei em Mogi. Já abasteci o cilindro. Já fiz as contas. Vamos ver como que ficaram os ganhos e o custo de hoje. Então, vamos lá. Hoje, trabalhamos só com o aplicativo da Uber. Abrindo aí o aplicativo. Vocês podem ver aí antes das 4 da manhã. Um total de 16 viagens. 477,28 reais de ganhos em 11 horas e 24 minutos online. Porém, desses números, temos que tirar 5 viagens. 110,50 reais e também 3 horas e 55 minutos online, que foi do dia anterior. Depois das 4 da manhã, mais 6 viagens. 146,51 reais de ganhos em 4 horas e 53 minutos online. Então, somando aí as viagens, 16 menos 5 mais 6 vai dar 17 viagens. Agora, na calculadora, 477,28 menos 110,50 mais 146,51. Temos um ganho total do dia de 513,29 reais. Agora, vamos ver como foi o rendimento. A minha performance. 11 horas e 24 minutos menos 3 horas e 55 mais 4 horas e 53. Vai dar um total de 12 horas e 22 minutos online. Vai dar uma média de 41,52 reais de ganhos por hora. Agora, o ticket médio por corrida. 513,29 dividido por 17. Temos aí uma média de 30,19 reais de ganhos por corrida. Agora, vamos para o custo. O quilômetro de hoje rodado foi... 11,55 e o KM de hoje ficou em 365,4. Então, para essa quilometragem, tivemos aí 3 abastecimentos, que deu um consumo de GNV de 26,678 metros cúbicos de GNV. E o custo ficou em 111,93 reais. Subtraindo esse custo do ganho, 513,29 menos 111,93 vai dar um ganho líquido do dia de 401,36. Agora, a autonomia média e o custo por KM. Primeiro, a autonomia. Nós pegamos aí o KM que foi 365,4, como vocês viram, e dividimos pelo consumo do GNV, que foi 26,678, que vai dar uma média de 13,6 KM por metro cúbico. Agora, o custo por KM. Nós pegamos aí o valor do GNV de hoje, que foi 111,93 e dividimos pelo KM rodado, que foi 365,4, que vai dar uma média de 30 centavos por KM. Então, vocês viram aí os números dos ganhos, do custo. Lembrando que esse fechamento é um fechamento diário, por isso eu só coloco o custo do dia, que é o GNV e o pedágio quando tem. Os outros custos, ele não entra como um custo diário, ele é um custo periódico, seja ele semanal, mensal, e vai tudo no fechamento do mês, beleza? Bom, gente, então, esse foi o meu dia de trabalho. Vocês viram aí, para quem não assistiu o vídeo de ontem, viu o quão difícil foi fazer o resultado que eu fiz ontem. E se vocês olharem, eu praticamente rodei a mesma quilometragem de hoje. Então, a diferença de hoje para ontem foi no ganho, não foi nem no custo. O custo praticamente foi o mesmo de hoje. Então, quando se tem uma dinâmica ou quando tem mais corridas, a gente consegue aumentar o ganho. O custo, ele praticamente fica a mesma coisa, porque você faz a mesma rotina, você roda mais ou menos nos mesmos lugares, então você acaba rodando mais ou menos a mesma coisa sempre. Lembrando que você, quando não tem corrida, você começa a se deslocar mais e fazer mais KM sem corridas. Então, hoje o dia foi muito abençoado aí, passando de R$40,00 por hora, isso é ótimo, e o custo fechou em 21% em relação ao ganho. Então, foi um dia difícil, porque também eu não peguei muitas dinâmicas, vocês viram lá, corrida, corrida que eu mostrei para vocês, e os locais que eu passei, não teve muita dinâmica. Mas, na luta e no esforço, fazendo as correrias, eu consegui bater aí a minha meta de R$500,00 no meu dia de trabalho, em 12 horas, foi muito bom, muito abençoado. Então, esse foi o meu dia de trabalho, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado para vocês que acompanharam a minha jornada, já aproveita, já deixa o like no vídeo, e se você puder também, compartilha esse vídeo com o seu amigo, no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social, e se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo, e deixe o sininho ativado, porque aí, toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então, desejo a todos um ótimo descanso, para você e para a sua família, para quem está em casa, e para quem está na rua, na luta, no trabalho aí, que vocês tenham muitas viagens abençoadas, aproveitando sempre o melhor momento, o melhor horário, as melhores corridas, chegando em casa com segurança, com a meta batida, com saúde, com alegria, e sempre, claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelentes viagens de ganhos a todos, e até o próximo vídeo!